Isso aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo de análise e opinião, ainda sobre o volta ao mundo Bambas, dessa vez a categoria Master, vai ser o Mestre Peninha enfrentando o Mestre Eberson, vamos dar uma olhada. Começando com o solo do Mestre Peninha, fazendo uma sequência de saldos bem executados, a Uagulha, Gato ou Flick Flack, Xangô, dependendo do grupo, foram dois e um Mortal, caiu amortecendo bem, balançou, gingou, meia lua, alça mão, meia lua, negativa, olha a movimentação legal que ele está fazendo aí, vai voltar em câmera lenta para a gente ver, uma negativa aberta, uma rasteira com queda de rins, entrou negativa, uma U quebrando, que já caiu uma ponte baixa, girando ali, poxa, bem combinado, gostei da movimentação, vamos ler, meia lua, macaco, meia lua com negativa e macaco, martelo de chão, com um alça em mão, bem combinado isso aí, interessante, movimentação diferente e terminou. Agora o Mestre Eberson, olha, já começou no Mortal invertido, deu uma U agulha, começou para trás e terminou para frente, meia lua, queixada, a U de coluna para frente, balançou, a U agulha, opa, esse Mortal aí, olha o detalhezinho, braço cruzado, pode parecer bobeira, gente, mas isso aí atrapalha para fazer o salto, entendeu? Tem uma certa diferença, meia lua, meia lua, queixada, alça em mão, meia lua, balançou, meia lua de novo, queixada, martelo cruzado, bem leve, isso aí Mestre, agora São Bento Grande de Angola, jogo de Mestre, tá gente? Vamos prestar atenção, porque é muito detalhe, Mestre Peninha tem um jogo mais fechado ali, mais em pé, né? Ó, balançou, esse lance aí vai voltar em câmera lenta, que foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Não sei nem se eu vou conseguir acompanhar narrando, né? Olha lá, Mestre Eberson entrou ali, pisou no pé, marcou a chapa, a Mestre Peninha andou, puxou a perna ali para trás, fez uma passagem, Mestre Eberson tentou bandar a outra perna, não deu, E ali ó, a cabeçada, a cabeçada pegou, tá gente? Ali, o Mestre Peninha, e o Mestre Peninha levantou uma ajoelhada, mas acho que não pegaria não E os dois jogam bem próximo, né? Jogo de Mestre mesmo, jogo bem dentro, muito afim, tá? A meia lua solta, né? A gente chama, opa, meia lua, de novo, e sempre distância, ó, essa aí vai voltar, ó, marcou o martelo, mas não deu, não entendi porquê, entrou na cabeçada ali e Uma ajoelhada, né? Parece que dividiu o golpe, os dois devem ter pegado Isso aí, ó, outro detalhe que também passou despercebido aí, gente, ó, a defesa do Mestre Peninha ali na banda, né? Que o Mestre Eberson ia dar, né? E... Olha agora a cabeçada, o Mestre Peninha, de novo, defendeu ali a cabeçada Tem umas defesas boas o Mestre Peninha, viu? O Mestre Eberson fez uma esquiva ali girando, né? Ninguém pegou ninguém Opa, o Mestre Peninha tá esperto nas defesas, ó, defendeu ali como se fosse o martelo E, ó, cabeçada, o Mestre conseguiu defender Tá bem, o negócio tá bem, ó, opa, isso aí já entrou, ó, esse aí entrou Não conseguiu bloquear não, deu até a área desequilibrada Balança e terminou Agora, jogo de Iuna Olha que movimentação legal do Mestre Peninha ali, né, ó Um mergulho de costas com dois tesourados O Mestre Eberson deu um mortal quase que cá em cima ali do Peninha, né, por pouca coisa Há um invertido do Mestre Peninha, o sem mão do Mestre Eberson Opa, um salto vazado do macacão, ó Ficou bonito, ainda segurou a perna ali, hein Opa, a movimentação se esbarrou ali A bandeira do Mestre Peninha, ó Olha o Mestre Eberson fez um escovão ali, ó Ainda virou no meio É, movimento bonito esse aí, viu? Ó, o Mestre Peninha também fez um escovão ali Passagem, eita, essa passagem aí Quando ele fez a passagem, olha a meia lua, ó Este Eberson estava esperto ali, né Como é Iuna, né, então não pode dar o golpe Ou não sei se é regra do campeonato ou se é só da Iuna, né Os dois pararam um pouquinho agora com a movimentação corporal Domínio corporal e deixaram o jogo um pouco mais objetivo, né Mais ou menos, né, trabalhando, mas um pouco mais objetivo E agora, são vento de bimba, o jogo objetivo mesmo, né Que é, agora vamos ver a experiência deles Opa, ó lá, ó, martelo, bicicleta Ninguém pegou ninguém ali, o Mestre Eberson defendeu O Mestre, opa, golpes de mão, ó O Mestre Peninha está esperto ali, ele bloqueou aquela galopante Esse pisão aí, eu já não sei se pegou, olha só que interessante essa queda, ó Agarrou, aí ele segurou ali, o Mestre Eberson caiu junto, né Não caiu junto não, desequilibrou Esse martelo aí, eu acho que entrou, hein Tá meio ruim a imagem, não tá muito bom Mas parece que o martelo também entrou O jogo deles tá bem dentro, bem dentro mesmo, né Bem objetivo Ó, esquiva Olha aí, gente Ó, vai voltar porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né Vamos voltar aí pra ver, né Ó lá, Mestre Eberson entrou como se fosse uma cabeçada Desequilibrou ali, ó, o martelo passou na cabeça dele Aí o Mestre Peninha se afastou Esse martelo ali, ele bloqueou, né Mestre Peninha acabou segurando a corda dele ali, achando que tava segurando alguma coisa Ó, defendeu a cabeçada, Mestre Eberson foi defendendo a joelhada Mestre Peninha soltou, voltaram pro jogo Cabeçada ali, mas não pegou Muito liso os dois, né Ó lá, esquivou Ó, esse martelo aí parece que pegou, hein Parece que pegou no Mestre Eberson Golpe de mão ali do Mestre Eberson, ao contrário Olha essa esquiva de cabeçada que vai voltar Opa, uma baiana, olha essa esquiva Nossa, o Mestre Peninha ali abaixou os 45 do segundo tempo O Mestre Eberson pegou ali, ó, levantou O Mestre Peninha colocou a mão, não sei se é válido Porque ele botou a mão ali, né Às vezes não é válido, opa Aí isso aí me deixou um pouco na dúvida Porque parece que o martelo marcou ponto E o Mestre Eberson derrubou depois Mas eu não sei como é que os jurados vão contar isso, né Mas enfim E aí termina o jogo Bom, esse jogo foi muito bem dividido Como vocês viram, né O Mestre Peninha, ele tem umas defesas muito boas Foi um pouco difícil do Mestre Eberson lá dentro do jogo Essas duas últimas quedas aí no final Que provavelmente deram a vitória pra ele, né Mas ficou um jogo muito bem apertado, tá O Mestre Peninha representou muito bem o estado dele Representou muito bem, né A sua academia, a sua linhagem Nessa estreia dele aí E vamos ver quem serão os próximos a desafiar o Mestre Eberson Mas é isso aí É disso que se trata o campeonato É quem se sai melhor naqueles quesitos que foram colocados O que vocês acharam desse jogo aí? Deixem nos comentários Os vídeos ficam por aqui Até o próximo Tchau 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 Tchau